Entramos aqui, eu decidi que não ia ficar na imprensa, a Isa ficou por lá Vamos na arquibancada, como sempre, com o meu amigo professor e com os outros amigos Vamos ganhar hoje, galera Pô, eu tinha que estar com vocês, porque quando eu vou com vocês é sempre bom Semifinal de jogadores, Argentina A gente chegando aqui no José Malfitani E com certeza, pra fazer história Hoje tem gol do Gabigol Olha aí, olha só, professor, chega aqui, chega aí o pessoal Olha aí, ó É muito emoção Olha só, chega bate forte Vambora, vambora Pra cima deles Flamengo Dale, 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 meu amor Pra cima deles Flamengo Em dezembro de 81 Botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool Ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial Só o Flamengo é campeão mundial E agora seu povo Pede o mundo de novo Dá, 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 pum Pra cima deles Flamengo Dane, 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 mêbô, cima deles pra mim, mêbô. Toma no cu, mêbê, toma no cu, mêbê. Toma no cu, mêbê, toma no cu, mêbê. Toma no cu, mêbê, toma no cu, mêbê. Cara, é emocionante estar em mais uma semifinal de Libertadores pelo Flamengo. Você perceber que esse clima já não te pressiona mais. Isso é muito legal. O Flamengo tá se acostumando, o time também. Se Deus quiser, vamos ganhar hoje aqui nesse Caldeirão. Aí, Felipe, eu tava falando aqui. É impressionante como a gente se acostumou com o Libertadores. Mais uma semifinal. É emocionante demais, mas ao mesmo tempo a gente já não se pressiona mais com o pessoal do partido. Não, o Flamengo já chega tranquilo na torcida também. Mas o jogo é diferente. A gente tá ficando enjoado, tá acostumando, a gente tá dando alguma coisa. Mas que bom. E daqui pra frente vai ser sincero. Toma no cu, bolinha. E agora seu povo pede o mundo de novo. Mais uma galera, mais uma. então, vamos, vamos, mengo. Bem-vindo. É Flamengo, caralho! É Flamengo, nós! É Flamengo! É Flamengo! É Flamengo! É Flamengo! E agora, seu povo, vende o mundo de novo, Vem pro carinho, vende o mundo, vende o mundo, пальço e vende o mundo, dê dedo o mundo, vende o mundo, vende o mundo, vende o mundo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no céu! Vai pra cima deles, meu amor! Vai pra cima deles, meu amor! Vai pra cima deles, meu amor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, leve gole! Vai pra cima deles, meu amor! Vamos lá, vai! Boa noite! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu irmão Estou sempre contigo Somos uma nação Não importa onde esteja Sempre estarei contigo Meu mando sagrado Minha bandeira na mão O Maracanã é nosso, vai começar a festa 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 Tô vendo como é que o cara tem compensa, porque o cara querendo bater essa pauta aí é possível. Caralho, joga pra caralho, é tomado o fio. O Pedro é foda, o Pedro é foda, meu irmão. Acabou. É vapo, é vapo, porra. Caralho, é bom demais. Lindo, 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 lindo. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão. Lindo, 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 Lindo. Calma Garrincha, calma Garrincha! Vamos Kalaine! Eu o meu lateral himaltado, obrigado! Rodinei!ị da festa! Ô, ô, ô. Rodinei é seleção! Ô, ô, ô ... Rodinei é seleção! Ô, ô, ô ... Rodinei é seleção! Caralho, hein? Que pedrada, hein, Davi? Tira ele! Tira ele! Vai tomar no cu! Tira ele, moço! Isso é bicho tui, vai tomar no cu! Tira, tira a punha! Esse cara aqui, hein? Tira ele! E aí, foi melhor! Foi melhor! Tira o melhor do caralho, filho! Tira ele, cara! Caralho, cara! Solta a rascaeta nessa porra, porra, solta a rascaeta nessa porra, porra, solta a rascaeta E aí, porra, ensinou pro Gabigol, viu? A partir de agora é só palminha O Léo quer o amarelo, o Léo quer o amarelo O Léo quer o amarelo O Léo quer o amarelo Filmei, filmei, filmei Pedro, 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 mais um, mais um, Pedro pra Pedro Isso aí é centroavante Mais um Mais um Mais um Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Sai, sai, sai Esse filho da puta se molhando aí Faz de fuder, caralho Você vai ter uma Peraí, porra Aperaí Peraí Gola, gola Gola, gola Gola, gola Gola, gola 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 Temos! 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 É Dorival! É Dorival! É Dorival! É Dorival! É Dorival! Os caras ainda cantam no ponto. Os caras ainda cantam no ponto. Não está mais na final, mano. O cara é de perna, que baixa! Aê! Aê! Bonito! Os caras ainda... Bonito! Os caras perderam e ainda estão ali! Pessoa! Passificado! Encaminhada a classificação! Não tem gol! Passificado! Que bonito ver esse time jogando! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Minha maior paixão! Vamos Flamengo! E essa taça vamos conquistar! Vamos Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos Flamengo! 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 Flamengo sempre o MC! É meu maior prazer! Quero brilhar! Seja na terra! Seja no mar! Vencer! 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 De uma vez! Flamengo! Flamengo! Olha! Argentino indo embora! Lá... Flamengo! 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 Vamos!